Mãos ensaçadas de Jesus, mãos perdidas na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensaçadas de Jesus, mãos perdidas na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Senhor, Senhor. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e nos bendizemos, porque eu me aposto a samba por você, Jesus. Preciosíssimo sangue de Jesus, mãos ensaçadas de Jesus, mãos perdidas na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensaçadas de Jesus, mãos perdidas na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensaçadas de Jesus, mãos perdidas na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos em sangue nada de Jesus Mãos feitas lágrimas Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Mãos em sangue nada de Jesus Mãos feitas lágrimas Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Mãos em sangue nada de Jesus Mãos feitas lágrimas Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Tchau, tchau.